Hoje eu estou aqui no Illuminati, fica na rua 1500 em Balneário Camboriú, região super central, perto da igreja matriz do camelódromo. Esse é um apartamento todo mobiliado, equipado, decorado, 135 metros quadrados de área privativa e é mais uma opção aqui de apartamento no centro de Balneário. Eu vou começar aqui pela cozinha, que temos a entrada principal com fechadura já biométrica, são dois apartamentos por andar. Aqui na cozinha a gente tem churrasqueira a gás, bastante armário, armários num tom cinza escuro, com puxador, pedra branca, um living integrado, a gente já consegue ver o mar daqui, ambiente já climatizado com ar-condicionado, cozinha toda equipada, forno, micro-ondas, geladeira, aqui o fogão e coifa, armários aéreos no chão também, seguindo a pedra branca. Temos janela aqui na cozinha, então, ventilação cruzada, né? Vista pra cidade, tem a persiana que corta um pouco da luz. Área de serviço isolada, também com janelão, tem bastante ventilação, ó, e sol, né? Dá pra ver o sol entrando, agora é início da tarde, aqui, varal, já com lave-seca, armários. Um apartamento muito bem imobiliado, aqui uma mesa de seis lugares, com lustre no centro, né? A mesa de madeira. Aqui ao lado foi feita uma cristaleira, ó, tudo em vidro reflecta, né? Então, são todos, tudo armário aqui. E seguindo, temos o espaço de TV. Aqui foi feito um home, um home bar, digamos assim, né? Com, aqui, cervejeira, adega, aqui embaixo, gavetas, televisão. Aqui do outro lado temos o sofá, sofá retrátil, bem confortável. Toda parede com papel de parede, né? Mais um ar-condicionado aqui. Uma poltrona, pra contemplar aqui a vista. E essa vista linda pro mar, a gente tá num andar bem alto aqui do Illuminati. É um empreendimento com área de lazer completa. E bem no centro, ó, bem central, de frente pra ilha. Então, aqui, na virada, né? Fica, ó, de camarote aqui pros fogos da cidade. A gente consegue ver a roda gigante daqui. Tanto a parte norte, quanto lá, os arranha-céus, né? Da pontinha aqui. A gente consegue ver o Yacht House da Barra Sul. Aqui ao lado temos um lavabo, todo decorado. Com pendente, papel de parede. O detalhe da pedra, né? A torneira aqui dourada. Bem caprichado, né? Então, voltando aqui um living. Todo integrado. Esse apartamento possui duas suítes e duas demi. Aqui a gente entra pra área íntima. Tem uma porta aqui espelhada, né? Que isola a área social da íntima. Vou mostrar pra vocês aqui a primeira suíte. Entrando, temos uma parede de armários. Tem bastante armário até no teto. Cama de casal, cabeceira, mesas laterais, um couro. Janelão, um sol entrando. Apartamento super ensolarado, né? E tem uma vista linda aqui pra cidade, ó. Pras montanhas. Entra muita luz natural. Os vidros, né? São do chão ao teto. E aqui fica o banheiro da suíte. Ó, janela com ventilação natural. Um espaço bom no box. O box até no teto, né? Detalhe pros metais. Aqui é o armário da parte de espelhos. E aqui embaixo também. Essa seria a primeira suíte. Aqui a segunda suíte. Papel de parede. Aqui foi utilizada uma cabeceira em linho. Um armário. E um armário, ó, bem alto. O pé direito desse apartamento é alto. Então, tem bastante espaço aqui de prateleiras, né? Gavetas. Uma excelente profundidade dos armários. Aqui um espaço pra colocar televisão. Aqui a gente também tem vista a cidade. Dá pra ver o mar. E o banheiro da suíte também, ó. Bem espaçoso. Ventilação natural. A segunda suíte, ó. Ar-condicionado também. É uma planta que se perde muito pouco, né? Só temos esse espaço aqui de corredor. Só pra acesso aos dormitórios mesmo. Então, né? Muito bem aproveitada. Aqui seria um terceiro dormitório, né? Que é a demi-suíte. Aqui foi colocado duas camas de solteiro. Bastante armário. Toda a parede aqui. Aqui na lateral também. E aqui ficou um espaço pra televisão. A vista desse quarto. A gente consegue ver o Cristo aqui atrás. E aqui é o banheiro da demi-suíte, né? Que conecta a outra... A outro dormitório. A ventilação natural muito importante. Aí ele se conecta ao outro quarto. Então, são duas demes, né? E duas suítes. Mesa lateral que foi colocada cama de casal. Armário. Já com televisão. E aqui a gente tem vista amar desse quarto. Uma vista bem privilegiada. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Se é o que você busca, entre em contato comigo. Agende uma visita. E não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Não perca os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.